Tá, e tem mais uma que é quando começa a fazer, então, os exercícios, se tem uma piora que a pessoa desestimula. O que aconteceu com a minha filha, que eu passei pra ela, ela começou com astigmatismo, passei pra ela fazer, ela fez em uma semana e aquilo deu uma piorada, assim, né? É, pode acontecer porque cada um deu um processo diferente. Que exercício que você passou pra ela? O do astigmatismo mesmo. Não, ela não fez o manchete porque não... O que que você passou? Passei os outros todos, menos o manchete. Mas em uma semana ela fez tudo? Ela fez palming, Sunny não fez muito e fez aquele olhar longe, né? O de olhar longe. Ela fez alguns, assim, não todos. E o que que ela te relatou? Que ficou, a visão ficou um pouquinho pior. Como que ela mediu isso? Mediu alguma coisa com ela? Não, não medi. Ela tava anotando já, por exemplo, na faculdade, né? Aí vai olhar longe e assim... Porque às vezes o que acontece? Às vezes é outra coisa que piorou. E foi uma coincidência. Às vezes deu luz a um problema que ela não tinha notado antes. Ela começa a reparar mais na visão dela, que ela não reparava tanto. E às vezes ela fez de uma forma mais estressada. É uma coisa muito nova pro cérebro. E de verdade deu uma pioradinha. Então, é o que você falar pra ela é... Calma, isso pode acontecer. Aquela curva do processo que eu mostro pra vocês, que o processo não é uma linha reta... Vocês lembram dessa aula? Exato. Que é o processo assim? É a melhor forma de explicar. Porque você pode ser que você piore pra depois melhorar. Pode ser que você melhore e depois você dá uma pioradinha. O importante é o resultado final. O processo, ele é um vai e volta. Por quê? Porque a visão, ela é influenciada por tudo que vocês podem... A gente viu aqui. Então, você explica pra ela. Fala assim, olha, é normal. Às vezes acontece, mas continua. Porque, ó, tal e tal e tal e tal e tal e tal. E tal pessoa com astigmatismo melhorou. Então, você também pode melhorar. Então, você pode olhar para você um pouco mais.